TREMENDO ATÉ O CAPELO SEU Escuta aí, escuta aí, ó Eu não quero DBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Eu não quero DBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Mas então cê tá gostosa, vai clicando, vai de lado Então cê tá gostosa, vai sentando, vai de lado Vai, 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 vai Mas então cê tá gostosa, vai clicando, vai de lado TREMENDO ATÉ O CAPELO SEU TREMENDO ATÉ O TREMENDO ATÉ O TREMENDO ATÉ O TREMENDO ATÉ Quora língua aqui kinds a session? Ounal de praquinário É o BDSB, é o BDSB amor O inglês do um talento na minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Eu não quero tbc, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Então se tá gostosa, vai ficando와 de lado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Gostou salva aqui quando foi de lauda Teu vida é esse amor